Vale a pena ou não fazer o passeio para a Ilha Saona saindo de Punta Cana? Mais uma vez, escutamos uma série de comentários negativos sobre esse passeio. Principalmente sobre a demora dos catamarãs para chegar até a ilha. Por isso, escolhemos fazer o passeio de lancha, que chega em 20 minutos e acessa lugares que o catamarã não chega. Mas será que valeu a pena pagar o dinheiro a mais? Assiste o vídeo até o final e vem conferir comigo. Olá, como fala? Buenos dias. Buenos dias. A gente está aqui no primeiro ônibusinho, saindo para a nossa disposição para Ilha Saona. Tem uma hora desde que o avan pegou a gente lá no hotel. Agora a gente parou aqui no meio da estrada para juntar as passageiras e trocar o transporte. Cada um vai para o lugar. E aí daqui a mais uma hora até chegar no embarque. Não sei se é assim que se fala, mas para pegar a lancha. 10 horas da manhã e estamos aqui. Já chegamos aqui no embarque da lancha. Treinado em irem lá. Amorciem a beleza da praia, da água, que hoje está brutal. O mar está a parar. O mar está a primeira praia, que é a praia do Flamingo. Flamingo, filho. Mas não tem o Flamingo aqui? Não, não tem. Só o nome. Essa aqui é a praia do Flamingo. Gente. Muito, 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 muito. Incrível. Até gostei. Surreal, sabe? Sério. Não dá para ter noção pelo vídeo. Não dá para ter noção. Muito lindo isso aqui, gente. Muito, muito lindo. Parece que funciona, né, gente? Não dá para ter noção. Olha, a gente está aqui na tranquilidade do barulho. Olha só a lanchona chegando. Se foi a paz. Animado, tá? Ali, eu não sei se vocês conseguem ver. Tem a foto ali, o casal tirando foto ali. E está esse cantinho ocupado desde que a gente chegou. E agora ali com a lanchona chegando, né, que eu não vou conseguir. E, gente, sinceramente, eu vou aproveitar a praia. E a foto bonita eu vou ficar devendo. Chegamos agora na ilha de Mano Juan. Na ilha não, né? Na aldeia. Que é o único lugar aqui da ilha que tem uma aldeia, né? Que tem habitações e tudo mais. A gente vai visitar agora um pouquinho. E eu vou mostrar para vocês. Perca de 400 pessoas moram aqui na República Dominicana, na aldeia de São Juan. E apenas há três semanas atrás eles conseguiram ter energia 24 horas por dia. Antes, era fornecida a dois ou três horas por dia. Então, todo o abastecimento é difícil, né? Não tem água para cá, todo mundo. Depois fazer óculos de sol, óculos de sol menos, e outros artigos caírem. Esse grande, esses mais grandes, esses dois, buraco, larga os ovos e volta em perral. Estão completamente enterrados no ninho, ok? Tal e qual como estão aqui dentro da geleira. Neste momento, os ovos estão todos, no fundo, tapados com areia. Se tiver assim, mel e óleo de coco feito pelo indigo, tá bem? O que é que é isso, grandão? Olha o naná dela. Viu o naná dela? Ok. Ainda em Mantuan. E agora a gente parou para almoçar. Bem aqui, ó. Frente a essa praia, com essa vista chata. E, como eu falei, né? Aqui tem uma aldeia, né? Uma comunidade local. Então, o almoço é uma comida deliciosa, bem caseira. Aliás, eu achei a comida aqui da República Dominicana bem parecida com a comida brasileira. Bem legal. Agora a gente está na Praia do Campo, que é considerada uma das praias mais bonitas aqui. Acho que, por exemplo, eu já estou colocando dentro da peste o tempo todo, né? O celular, a capinha quebrou aí, então é difícil. Mas, olha, quase o chão bonito. Como nas outras praias, mas é pequeno diferencial, são os coqueiros. Há bastantes policanos, por toda esta manhã, passámos por muitos. Toda esta zona dos mancos, dizem que há quase 500 espécies de fauna por fora. Uma zona muito livre de natureza. O nosso passeio foi operado pela empresa Punta Cana em português. E achamos que valeu muito a pena pagar um valor a mais, mas ir com mais comodidade e de maneira mais rápida. A lancha balança mais do que o catamarã, mas nada muito diferente do que qualquer outro passeio de lancha. No final, achamos que aproveitamos bem o dia e que o passeio valeu muito a pena. Se quiser mais conteúdo como esse, não deixa de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até a próxima!